Essa planta eu vi no pasto, como eu não sei o nome dela, eu coloquei o nome de margaridinha. Ela tem sempre seis pétalas, pétalas brancas. Eu não sei o nome dela não, é bonita, é igualzinha a uma margarida com os pezinhos dela, só que é miniatura, bem pequenininha uma planta, a florzinha dela. Bonita, tem até um perfume, tem umas abelhinhas minúsculas, tirando o néctar dela. Eu não sei o nome, eu apelidei ela como margaridinha. Vou colocar no YouTube, se eu souber alguma coisa dela, eu coloco abaixo no YouTube, ok?